Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui no Adopt Me e vou mostrar para vocês tudo da nova atualização do Adopt Me Mas antes de começar esse vídeo não esqueça de deixar esse like, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito E ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo, então bora lá Bom, se vocês já viram o vídeo de ontem que foi quinta-feira, eu mostrei as coisas que iam vir hoje No caso ontem né, porque todas as quintas-feiras praticamente o Adopt Me atualiza E hoje é sexta-feira e eu acabei não entrando ontem depois que atualizou né Então eu ainda não sei de nada assim, se mudou mais alguma coisa, o que que veio e eu não comprei nada pessoal E hoje pessoal, meio dia, chega o duas vezes bucks e envelhecimento no Adopt Me Então não percam porque é uma ótima oportunidade E antes bora aqui pegar minha Luris, que se vocês já podem estar vendo, eu estou ganhando bucks de novo E dessa vez eu ganho 10 bucks É, tá bom, bora pegar aqui esses bucks aqui, só que eu já tinha coletado, então pronto Então bora dar TP lá para o display de presentes Por que mudou tudo bem aqui? Gente, olha que bonitinho É um veículo, no caso um carro, um ônibus de abelha, ele é muito fofinho E acho que ele cabe 5 pessoas aqui dentro E aqui agora temos um monte de novos presentes pessoal Aí aqui tem esses carrinhos bebê, tem veículos assim, tipo assim, esse monociclo aqui Lembra uma bicicleta né, com essa cestinha Aí tem muitas coisas legais pessoal Eu achei muito bonitinho essa gotinha de água, muito fofinha E eu quero muito abrir um presente Só que eu vou abrir na ordem, igual no vídeo que eu fiz ontem né, que eu fui abrindo Então bora abrir primeiro esse, que é o pequenininho Então, gente, eu ganhei esse negocinho aqui de robô, que ele é muito bonitinho E ele é tipo, ele é uma pelúcia né, no caso Ele me lembra um que eu acho que eu tenho aqui na minha conta Olha, robô de pelúcia 3000, ele é muito fofinho E eles lembram muito assim, porque serem robôs, mas não são totalmente parecidos Então bora abrir agora o grande, que eu chamo de médio É, do tamanho da minha cabeça né Então bora abrir E ver o que eu vou ganhar Eu ganhei, o que é isso? Um pula-pula congelado É bem legal, pra você brincar assim Porque ele lembra muito gelo E agora bora abrir o maior de todos Que é o gigante Será que vai vir o veículo? Por favor, que venha o veículo, porque eu acho que ele é muito legal Muito legal mesmo pessoal Ah, eu queria esse Esse aqui era muito bonitinho Que é um, como é que fala? Um carrinho de ervilhas E eu acho que ele cabe dois ou três pets aqui Porque ele tem aqui três ervilhinhas Eu não tenho certeza Porque agora eu tô só com a minha conta Então bora virar aqui adulta Pra poder usar esse carrinho de bebê Que é muito lindinho Gente, ele é gigante Olha pessoal, eu acho que tá certinho É igual o carrinho de bebê triplo Só que aí vai ficar um na frente do outro Eu achei muito legalzinho isso E deve ser muito engraçado você andar com esse carrinho de bebê gigante assim Eu simplesmente adorei E esses foram os novos presentes pessoal Mas como o Adopt Me fala aqui Tem tempo limitado Restam seis dias, quatro horas e dezessete minutos Pra esse daqui mudar Acho que com outro veículo Eu não tenho certeza qual é Nem sei E aqui acho que vai mudar esses brinquedos Ou não Talvez, né? Eu não tenho assim certeza Porque eu não uso tanto os presentes Eu só abri mesmo Porque eu queria muito ver O que eu iria ganhar E agora atualizando vocês Os pets da fazenda Vão embora em seis dias pessoal Então corram pra comprar O pastor inglês O ganso do canadá E a lagarta Se vocês quiserem Porque depois é só em trocas E bom Agora estamos no clima do outono, né? E depois daqui a cinco dias A gente vai entrar no clima do Verão, deserto Verão não Eu digo deserto Porque o verão Geralmente é o normal, né? Do Adopt Agora Bora entrar aqui nessa lojinha Ai pessoal Eu tô muito feliz Não saíram essas roupinhas aqui Muito legais Eu achei essas muito fofas Então elas continuaram Acho que eles só adicionaram mais coisas Aqui, ó Eles só mudaram aqui Pessoal, já tá ali O chapéuzinho de coração Que eu quero muito ganhar ele Ele é muito fofinho Ai, tem um chapéu de girafa, gente Que lindo Nossa, eu quero muito Essas coisinhas que são tão bonitinhas Vamos abrir? Eu quero muito abrir Não tem como Eu vou abrir primeiro O baú padrão Que é esse daqui E se vocês não viram Eu vou mostrar pra vocês Como vocês podem ganhar Os baús Vocês entrando Pelo menos todos os dias Vocês ganham umas certas coisas Por exemplo Hoje eu ganhei 50 bucks Daqui a 3 dias Eu vou ganhar outro baú padrão E 15 estrelas E aí Eu vou ficar com o baú padrão No meu inventário Só que eu quero muito Ir abrindo Pra ver se eu vou ganhar Esses boné Boné, chapéus Muito legais Eu gostei muito Então bora logo abrir O nosso baú padrão Que eu tinha clicado pra tirar, né Então 3 2 1 E O que que será? O que que será? Ai, gente Esse daqui é bonitinho Olha Que bonitinho Ajustei muito, gente Esse daqui é muito fofinho Não combina muito com a rena Até porque É um gorro O que? Eu não sei o nome Mas Eu achei muito bonitinho Então eu vou guardar No meu inventário Pra usar em outro pet Que eu acho que talvez Fique melhor, né Por causa que a rena Ela não tem essas cores Se tivesse algum pet Com essas cores Ficaria bem legal Agora bora abrir O baú real Tomara que venha Um daqueles Que é ou o chapéu de coração Ou o chapéu de girafa Eu quero muito eles Olha, gente Que bonitinho Olha, pessoal Que bonitinho O que eu ganhei Que foi um chaveiro De urso, né E ele fica assim Eu achei que agora Combinou com a rena Porque é marrom, né O ursinho E a rena também é Então ficou muito fofinho Eu adorei Esses novos coisas E eu vou cada vez mais Abrindo esses baús Se vocês quiserem Deixa aqui nos comentários Pra fazer um vídeo Só juntando Um monte de baús E depois abrindo Pra ver tudo Que eu vou ganhar, né Porque esses baús São muito legais E tem muitas opções novas Pra você ganhar, né E depois pra você Vestir os seus pets Mas... Então, pessoal Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Se ainda não for inscrito E ativar o sininho De notificações Para não perder Nenhum vídeo novo Então... Tchau 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 Tchau